Olá, bom dia! A segunda edição do Boletim Tempo já está no ar. Um dos suspeitos da morte de uma menina de 7 anos na Amazonino Mendes, Zona Norte, foi preso ontem. Ele era vizinho da vítima. A polícia disse que a criança foi estuprada antes de ser assassinada. 30 metros. Essa era a distância que separava a família do corpo da vítima. Juliane Souza da Silva, de 7 anos, sumiu na última sexta-feira na frente de casa enquanto penteava os cabelos. A última vez que ela foi vista pelo vizinho da casa ao lado, ela estava aqui no portão penteando o cabelo dela. Tanto que a vizinha também viu a filha dele. Ele entrou para desligar a torneira. Quando ele saiu, ele já viu desesperada procurando ela. Foi muito rápido isso. Essa menina de 10 anos disse que naquele dia Juliane não queria sair de casa para brincar. Ela não queria, porque a gente ia para longe. Ela ficava com medo. A polícia foi acionada para remover o corpo da garota. Ela estava enterrada nesta cova no quintal do vizinho. Para a família, o principal suspeito é Francinaldo Pereira. De acordo com eles, foi a mãe de Francinaldo que fez a denúncia. Ela viu o joelho da criança enquanto estendia a roupa. Tem um para mim que no primeiro dia não, mas no segundo dia ela já sabia de tudo. Ela já sabia da minha filha dentro. Já sabia, porque uma criança não tinha condição de ela ficar com os pés para fora, ali dentro, ali no quintal de casa. Qualquer uma pessoa ia ver. O buraco é muito pequeno. De acordo com os exames preliminares, a criança foi estuprada antes de ser morta. Depois que a polícia chegou na casa onde a menina foi encontrada, a família do suspeito já havia fugido. Os familiares disseram que os próprios suspeitos ajudaram nas buscas. Quem ajudou? Foi ele. Foi o suspeito. A mãe dele sabia. Sabe por que ela sabia? Porque quando ela mora aqui dentro, junto com as pessoas, ela não viu essa criança, ela não sabia. Ela entrou na casa da minha sobrinha para orar junto. Ele também estava junto orando. Rebultados, os vizinhos invadiram a casa do suspeito e quebraram porta, arrancaram móveis e eletrodomésticos. Francinaldo foi preso ainda na tarde de segunda. Ele confessou que participou da ocultação do cadáver da criança, mas que não a estuprou e nem a matou. O trabalho para a Delegacia de Homicídios e Sequestros é saber se há o envolvimento de outras pessoas. A gente não descarta a possibilidade de haver participação de outras pessoas e é isso que a gente está fazendo, investigando. Então, qualquer informação fora desse contexto é prematura e a gente precisa investigar justamente a partir do depoimento dele. De acordo com a perícia da Polícia Civil, o corpo da criança já estava aqui no local há pelo menos dois dias. Em seguida, ela foi levada a um instituto médico legal para reconhecimento da família. Mas esse não é o único caso relacionado a estupro registrado este final de semana aqui na capital. Uma menina de 11 anos foi estuprada por um desconhecido no bairro Parque das Laranjeiras no momento em que ia comprar pão. E casos como esse já são constantes, já que de janeiro do ano passado a maio deste ano foram cerca de 624 registros de estupro de vulnerável. A coletiva de imprensa sobre o caso de Juliane acontece hoje pela manhã. E nessa segunda, a polícia apresentou três homens suspeitos de furtos em igrejas da Zona Leste aqui da capital. Na última sexta-feira, o jornal Em Tempo mostrou uma igreja católica no Zumbi que foi furtada dez vezes. A polícia chegou até esse trio. Ederson John e os irmãos José Zino e Leonardo Marques. Eles são apontados como suspeitos do crime. Recebemos a visita de um dos familiares de um desses presos. Ele nos noticiou, nos confidenciou que o Ederson John teria participado desse furto à igreja São Mateus, juntamente com os outros dois indivíduos. Eles também são acusados de furtar uma igreja evangélica que fica no mesmo bairro. E não era só isso. Com esta faca apreendida pela polícia, Ederson cometia assaltos pela área. O próprio parente do Ederson nos confidenciou e inclusive nos entregou, na oportunidade que compareceu na delegacia, uma faca que estaria sendo utilizada pelo Ederson para cometer diversos outros assaltos a transeuntes do entorno do bairro Armando Mendes e Zumbi. Muito provavelmente para subtrair aparelhos celulares, pequenas quantias de dinheiro, para que ele pudesse financiar o seu vício, já que foi nos noticiado que ele era viciado em drogas. O trio já tinha passagem pela polícia por furto. Além disso, os irmãos também respondem por tráfico de drogas. Os três vão ser indiciados por associação criminosa e furto qualificado. Uma audiência pública discutiu ontem no Ministério Público do Estado como será o esquema para as Olimpíadas e o jogo Brasil e Colômbia aqui na capital. A preocupação do Ministério Público é garantir segurança e que os direitos do consumidor sejam respeitados. A questão de respeitar o direito do torcedor, especialmente da meia entrada e da numeração das cadeiras, dos ingressos que eles compram, adquirem que tenham o direito de exercer aquilo que eles exatamente compraram. A audiência pública reuniu representantes de todas as instituições envolvidas na organização do torneio de futebol olímpico e entidades que defendem os direitos do consumidor, como o PROCON. A parceria é importantíssima e ainda mais que como as demandas todas chegam aqui, eles acabam nos canalizando e nos mostrando o melhor caminho. A ideia é evitar que ocorram confusões dentro e fora do estádio. E além disso, facilitar o acesso dos portadores de necessidades especiais. E depois da passagem da tocha olímpica, nós vamos intensificar principalmente a parte da segurança, mobilidade urbana, trânsito, para nós testarmos isso de forma bastante eficiente e eficaz para que não ocorra nenhum transtorno durante os Jogos Olímpicos na nossa cidade. 120 mil turistas são esperados, mais que na Copa. O esquema de segurança deve ser o mesmo usado durante o Mundial. A segunda edição do Boletim Tempo Manhã termina aqui. Eu espero você amanhã.